Eu quero aproveitar esse momento muito importante aqui. A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião que eu quero dar para você aqui, a minha filha de 11 anos não será vacinada. E você tem que ler o que foi feito ontem, no Ministério da Saúde, o encaminhamento disso daí, para você decidir se vai vacinar seu filho de 5 a 11 anos ou não. Uma das questões que nós colocamos, foi colocada pelo Ministério da Saúde, que você, pai, tem que saber, é que a Pfizer, a dona dessa marca de vacina, não se responsabiliza por efeitos colaterais. E a própria Anvisa, que aprovou, também diz que a criança pode sentir, logo depois da vacina, falta de ar e palpitações. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de Covid? Eu não tenho. Na minha frente tem umas 10 pessoas aqui, se alguém tem, levanta o braço. Ninguém levantou o braço na minha frente. Então, converse. Vê se é o caso de você vacinar o teu filho ou não. É um direito teu vaciná-lo. Está autorizado a vacinação. E ela é voluntária. Agora, você, pai, você, mãe, veja os possíveis efeitos colaterais. A própria Pfizer diz que outros possíveis efeitos colaterais podem acontecer a partir de 22, 23 ou 24. E você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase zero. O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas paradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão. Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão.